Olá, mais delicinhas da internet. Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar um pouco sobre as reflexões que eu faço sempre próximo aí quando estou fazendo aniversário. Eu acho interessante a gente pensar junto sobre isso. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, o botão de informação, vários links, sendo que um deles é o método de respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Dia 9 de abril eu faço aniversário, eu vou fazer 36 anos e sempre quando eu chego próximo da data do meu aniversário eu faço uma retrospectiva da minha história, dos meus planos, dos meus objetivos, para ver se as coisas estão alinhadas, se eu estou onde eu deveria estar, se eu estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer para conquistar os meus objetivos. E isso é muito legal, né, porque é um momento onde você tem a possibilidade de refazer a sua história e mudar um pouco a trajetória das coisas para você conquistar aquilo que você está planejando. E mais ou menos há 5 anos atrás eu comecei o canal e eu tive muitos frutos com o canal. E até hoje tenho, né, porque conheci muita gente, fui em muitos eventos, conheci muitas pessoas. E o canal, ele faz parte hoje da minha história de uma forma incrível, né, porque eu tenho a possibilidade de ter essa troca aqui com você que está me assistindo, você que é muito importante para mim, que sempre comenta, que sempre manda dúvidas através de e-mail. E a gente está aqui trocando ideia. Eu aprendo muito com você aí de casa, muito mesmo, você não tem noção. Espero que você aprenda um pouquinho comigo, né. Quando a gente chega numa certa idade, as pessoas muitas vezes elas esperam certas coisas de você, né. Existe um imaginário coletivo onde você está com tal idade, você já deveria ter isso, ter aquilo, ter filhos. Isso é uma besteira, porque cada ser humano tem a sua singularidade, cada ser humano tem a sua história de vida. E a gente não pode, é, querer que todo mundo fique aí numa situação homogênea, né. Porque fez tal idade, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que estar casada, tem que ter não sei quantos filhos. Não, porque as minhas escolhas são minhas e são únicas e podem ser diferentes das suas e está tudo bem. Tem mulheres que elas sonham em ser donas de casa, né. Em cuidar da casa, cuidar do marido, fazer comidinha pro marido, levar as crianças na escola. E está tudo bem sonhar com isso também. É maravilhoso você ter sonhos, e sonhos tão nobres como esse também, né. De ter cuidado de pessoas, cuidar de filhos. Não foi a minha realidade, eu nunca tive esse sonho, eu nunca fui uma pessoa muito maternal, né. Porque às vezes tem pessoas que ficam me questionando por que que eu não tive filhos, quanto que eu vou ter filhos, né. Inclusive alguns inscritos fazem isso, mas eu entendo, gente. Eu super entendo. Mas eu nunca fui o meu sonho, nunca fui a minha motivação, eu nunca me vi segurando um bebê. E está tudo bem também, porque cada um tem suas vontades, seus desejos, seus sonhos. E a gente precisa respeitar. Eu pensei em fazer esse vídeo porque tem um amigo meu, muito querido, que ele me escreveu assim. Eu sou mais pessimista em relação a tudo, mas se você analisar, você já meio que passou a grande parte onde as pessoas com muitos resolvem a vida. E isso é uma questão importante para a gente refletir, né. Primeiro, ele cometeu um equívoco no sentido de que me colocou ali naquela homogeneidade. Como se todo mundo tivesse meio que o mesmo sonho. E na real, cada um tem a sua história, como eu já falei, né. Cada um tem os seus desejos, os seus planos para si mesmo, né. Então, uma pessoa muitas vezes pode achar que felicidade é ter dinheiro, ter carro, ter moto, é ter um bom emprego. E você pega um pescador, que felicidade para ele estar em contato com o céu, com o sol, com o mar. Ter a sua casinha ali onde ele encontra os filhos no final do dia, onde ele come o seu peixinho. Como que a gente vai falar que esse cara não é feliz, né. Felicidade para cada um é uma coisa. Então, a gente não tem que comparar. Comparar. Quando você compara, você se frustra. Pior coisa é você comparar a sua vida com outra pessoa, sabe. Porque a minha vida, com certeza, vai ser totalmente diferente de uma pessoa que, sei lá, teve filhos aos 18. As dificuldades que ela teve vai ser diferente das minhas. Comparação é frustração na certa, sabe. Tem pessoas que tiveram condições diferenciadas também de vida. Por exemplo, as filhas do Silvio Santos. Não tem como comparar a minha trajetória com as dela. Elas tiveram uma estrutura, condições, tiveram oportunidades diferenciadas. Mas aí eu tenho duas opções. Ou eu corro atrás das minhas oportunidades. Ou eu fico numa posição de vítima. Falando, ai, eu não tenho um pai que me bancou. Meu pai não é o Silvio Santos. Entendeu? Então, a forma como você se posiciona diante das coisas muda tudo. Então, você nunca tem que ter uma posição de vítima. Porque são as suas escolhas também. Eu estou onde eu tenho que estar. Porque eu estou aqui devido ao resultado das minhas escolhas. Eu escolhi estar aqui. Eu escolhi estar morando com os meus pais. Poderia estar morando sozinha? Poderia ter trabalho, teria condições de pagar aluguel. Mas eu escolhi estar aqui. E por diversos motivos. Primeiro porque eu tenho liberdade em estar com a minha família. Aqui eu não sou privada de nada. Segundo que, pra que eu vou pagar aluguel? Sendo que eu posso estar com os meus pais. Aqui tem tudo. Tem internet. E assim, na hora certa, quando eu quiser, eu vou morar sozinha. Porque tem muitas pessoas também que questionam isso. Falam assim, você mora com seus pais ainda? Gente, hello! Qual é o problema disso? Nós nem nos Estados Unidos estamos. Porque lá é mais comum, né? Culturamente falando, quando o filho vai pra faculdade, ele sai de casa. Aos 18, 19 anos, por aí. Então é bem cultural essa questão. Aqui no Brasil existem outros fatores também, né? A questão dos aluguéis, que não são tão baratos. A questão de você ter que bancar uma casa. Eu teria condições de bancar uma casa hoje? Teria. Mas preciso disso? Por que não guardar o dinheiro que eu pagaria aluguel pra investir em alguma coisa? Entende? Se eu morasse em uma casa, onde os pais fossem totalmente castradores, sabe? Não tivesse liberdade nenhuma, eu nem estaria mais aqui. Mas meus pais me dão toda a liberdade do mundo. Aqui existe afeto, existe diálogo. A gente se diverte, enfim, gente. Eu acho que... Eu sei que não foi a intenção dele, né? De falar nada que me magoasse. Mas o que ele falou gerou um vídeo, né? Que a gente não deve ficar falando esse tipo de coisa. Porque a realidade de cada um é singular e é única. Cada um faz o que bem quiser da sua existência. Essa que é a verdade. E não tem como a gente ficar comparando. Eu com 36 anos estou, sim, bem resolvida. Eu resolvi a minha vida, sim. Claro que não é um processo estático, é contínuo. A minha vida está acontecendo e eu estou resolvendo a minha vida. Né? O processo é interminável. Mas eu estou feliz com as coisas que eu conquistei, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, ah, 36 anos, está morando com os pais. Mas tem gente que às vezes está num casamento aí todo zoado. Um casamento infeliz. Que vive de aparência. Sabe? Tem pessoas que já estão com a minha idade no segundo, terceiro relacionamento. E eu estou aqui plena, sabe? Sem desgaste emocional. Sem ficar me envolvendo com embuste. Conquistando as minhas coisas. Estudei. Fiz duas faculdades. Fiz uma pós-graduação. Investi em mim. Sabe? Fiz inglês. Fiz muitos cursos. E estou aqui no YouTube compartilhando muitas informações legais com vocês. E na hora certa, né? Quando eu me sentir pronta pra isso, eu vou ter meu canto também, obviamente. Enfim, gente. Essas coisas assim, são situações que não tem mesmo como comparar. Até porque o crescimento emocional de cada um é muito diferente, sabe? Apesar de eu ter 36 anos de idade, eu sinto que a minha vida está começando ainda. Eu não me sinto assim, ó, tipo, estou super velha, está tudo acabado. E a vida, ela é muito inesperada. As coisas podem acontecer assim, sabe? De uma hora pra outra, tudo pode mudar de uma certa forma, sabe? Eu posso receber uma oportunidade pra trabalhar no exterior a qualquer momento. Entendeu? Não tem como a gente ficar falando, assim, ah, você não resolveu sua vida. Não é essa a questão. E às vezes parece que as coisas não estão do jeito que você gostaria. Talvez você fez muitos planos aí, chegou, sei lá, nos seus 30, 40, e a vida não aconteceu da forma que você planejou. Mas às vezes aconteceu de uma forma bem melhor do que você planejou também. E é um processo. Você está sendo preparado, ou preparada, para as coisas que hão de vir, entende? Então, assim, você tem um Deus grande que cuida de você, né? É, minha mãe está falando que eu tenho um Deus grande que cuida de mim. Sim, claro, eu também acredito. A cultura é garantida nas mãos de Deus. Sim. É brilhante. Obrigada, amor. Você tem coisas grandes que estão dando suas mãos ainda. Muitas felicidades, muitos amores. Mas é essa a questão. Muita solidariedade, muita saúde. Eu já sou uma pessoa feliz. Eu tenho que confiar em Deus, entendeu, né? Sim. Eu sou uma pessoa feliz, entende? E isso que é importante, porque a felicidade, para alguns, como eu já falei, pode ser um carro, uma casa. Felicidade, para mim, nunca foi coisas materiais. Felicidade foi estar ao redor de pessoas que eu amo. Felicidade para mim hoje, gente, é tomar um cafezinho com a minha mãe. É dar umas boas risadas. Você aprende com o tempo que o mais importante são as memórias e as lembranças que você guarda com as pessoas que você ama e que se importam com você. Você começa, com o tempo, a não dar tanto valor às coisas que as pessoas comuns, como ele colocou, dão valor. Porque você sabe que isso é passageiro, é efêmero. Porque se você pensar bem o que nós temos de verdade, o que você pode dizer que é teu mesmo? Porque carro, alguém pode vir, pode roubar, a casa pode ter uma enchente, pode ir tudo embora. O que a gente tem mesmo são as nossas memórias que a gente leva com a gente. É o nosso corpo, é o nosso tempo. São coisas que ninguém pode tirar de nós. São os momentos que a gente passa ao redor das pessoas que se importam com a gente. E isso sim você tem que se esforçar pra ter, né? Claro, a gente trabalha, a gente também quer as nossas coisinhas, né? Eu sei que a gente vive num mundo capitalista, onde você não pode comprar pão com abraços, você não tem dinheiro, né? Mas lembrando que isso não é o mais importante de fato. E isso você vai eventualmente conseguir conquistar. Fato, é um fato. Mas tem coisas muito mais importantes que a gente precisa. E o importante é a saúde do resto do que vocês... Saúde! Nossa, eu sou uma pessoa que eu tenho muita saúde. Eu quase não fico doente, né mãe? Graças a Deus, né? Eu não fico doente. Isso é muito legal. Graças a Deus que Deus cuida de você, não é que ele tá nesse ponto, né? Eu não fico doente. Eu até gostaria às vezes, né, mama? Se pegar um resfriado, né, gata? Não, mas Deus cuida, entendeu? Eu sou tão grata pela vida. Eu tenho tanto... Eu tava até falando... A gente tava trocando uma ideia e o meu irmão hoje à tarde, né? Sobre como nós somos privilegiados. Eu posso te falar que eu sou uma pessoa privilegiada, sabe? Por ter um teto, por ter conquistado tantas coisas bacanas, por ter mais de 250 mil inscritos, né? Pô, mais de 250 mil pessoas já me assistiram. Isso é muito legal. Essa troca que a gente tem. Então, assim, eu sou grata por cada coisa que Deus me deu, sabe? Cada coisa. Tudo. Minha família. Eu tenho poucos amigos, mas os poucos amigos que eu tenho são pessoas que, de fato, eu posso contar. E tem gente que às vezes tem muito, mas não pode escutar da riqueza que tem, porque tem uma doença que é incurável, né? Que não tem jeito. É muito difícil, né? Essa questão. É muito difícil. Mas é isso. A gente tem que agradecer pelo que a gente tem. E o que a gente não tem, correr atrás pra gente ter, sabe? Mas agradecer sempre. Um coração grato move o mundo, move montanhas, né? E correr atrás. Mas é isso. Eu gosto muito de conversar com esse meu amigo, porque ele fala coisas que me faz pensar, né? É bacana também você ter ao teu redor pessoas que te fazem... Sabe? Eu acho legal pessoas, assim, que não ficam só falando coisas positivas, te elogiando, mas que de vez em quando dá aquela cutucada também, sabe? E isso é bacana. Você ter pessoas, assim, que te levam pra um outro nível também. Que fazem você refletir a sua própria existência, refletir as suas crenças, repensar a sua história. E isso faz toda a diferença, porque ter ao seu redor pessoas também que só ficam... É... Falando coisas positivas e... Sabe? É bom ter uma pessoa que dá aquela cutucada que faz você pensar bastante. Como é esse caso, porque se ele não tivesse falado isso, eu não estaria nem fazendo esse vídeo. Né? Então foi importante ele ter falado isso pra eu refletir também. Né? Porque às vezes a gente se cobra demais, a gente acha que a gente tem que chegar aos 30 desse jeito, ou aos 40 daquele jeito, ou aos 50. Não! A tua história, ela é singular, e você vai chegar aos 36, aos 37, do jeito que você deveria estar mesmo. E do jeito que você plantou para estar, né? Eu plantei o que eu estou colhendo. Eu estou onde eu deveria estar, né? Eu sei todas as minhas qualidades, tenho plena consciência também das coisas que eu preciso mudar, os meus defeitos, e é um trabalho constante. É muito importante nesse momento você ter autoconhecimento também, você se entender. Você vai colher muito mais ainda, porque Deus é contigo. Ai, irmão, você é tão fofa. Você é uma filha boa, o Jesus pode te dar muito em dobro. Você é meio suspeita. Você na Terra ainda, você vai falar, poxa, talvez eu nem esteja aqui mais, não, você não pode ter que minha mãe falou. Não, você vai estar aqui, claro, você vai ser eterna. Eu não vou falar, não é eterna não, ninguém não existe. Ela não vai chorar, senão eu choro também. Mas é essa a mensagem, porque eu acredito que o que eu estou falando aqui, você pode precisar ouvir, sabe? Porque a pressão para a gente ter coisas é muito grande, né? As pessoas falam que aos 30, aos 40, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas a coisa maior é você ser. Você ser uma pessoa de bom caráter, você ser um humano generoso, você ser uma pessoa boa para com o próximo. Isso são coisas muito mais importantes do que você ter filho, ter carro, ter casa. Mantenha isso em mente, que na hora certa as coisas também vão se ajeitar. E para uns, às vezes é aos 40, outros é aos 20. A vida, isso que é legal também, a vida é cheia de surpresas. Porque se fosse algo premeditado, algo nem seria tão interessante quanto é, né? Essa surpresinha, essa coisa de que você não sabe exatamente o que vai acontecer, a sua vida pode mudar de uma hora para outra. Como tantos casos a gente vê de pessoas que... Gisele Binti, por exemplo, eu acho muito interessante a história dela. Primeiro que falavam que ela nunca seria uma boa modelo, e eu nunca parei de sucesso. Nariz, reclamavam do nariz também. E ela estava andando, teve um olheiro, que são pessoas que, né, ficam às vezes na rua, vendo pessoas, e aí chegam, apresentam o cartão, e falam, olha, você tem jeito para ser modelo. E do nada isso aconteceu com ela, sabe? Alguém olhou, viu? E hoje, é uma das maiores modelos do mundo, uma das mais bem pagas do mundo. A vida dela mudou assim, né? Foi um encontro, um bom encontro que aconteceu, e tudo isso rolou. Então, o que eu estou querendo dizer, é que além do fato de você se esforçar, e fazer sua correria, existe esse fenômeno, que a gente não consegue controlar. Essa variável que está além. Por exemplo, essa variável da Gisele Binti, ela não tinha como controlar. Um cara vindo nela, e dando o cartão, falando que ela poderia ser modelo. Aconteceu do nada. São esses acontecimentos do nada, que às vezes, acabam mudando toda a sua história de vida. Como muitos outros já aconteceram, mas tem aqui só a Gisele, mas... Claro, que a gente tem que fazer sempre a nossa parte, porque às vezes você tem que estar ali no lugar certo, para conhecer a pessoa certa, e para isso você tem que estar sempre em movimento também. Não acho que aquelas coisas vão cair do nada, né? Você tem que fazer a sua parte. E eu estou fazendo a minha parte, né? Estou aqui domingo à noite, são exatamente nove e trinta e cinco. Eu poderia estar assistindo uma série, poderia estar aí deitada, me preparando para acordar amanhã cedo, mas estou aqui compartilhando a minha experiência com você. Então, a mensagem final que eu quero deixar é continue fazendo o que você está fazendo. Claro que se precisar mudar de rota, não hesite, mude, mas acredite no seu potencial, acredite em você, e não deixe que questões externas, sabe? Tipo, falatórios, pessoas falam, ah, tá não sei com quantos anos, e não tem isso, não tem aquilo. Take it easy. Na hora certa, as coisas vão vir. Eu acredito em Deus. Tem certas coisas, que hoje eu sei, que eu não estava pronta para ter antes, não estava, não tinha maturidade suficiente, entende? Também tem essa. Deus, Ele conhece o teu coração, Ele sabe a hora certa de te dar as coisas, porque você vai ter maturidade, vai ter um entendimento maior para cuidar dessas coisas que Ele vai dar. E hoje eu tenho essa maturidade, sabe? Tudo que Deus me der hoje, eu vou cuidar muito bem, sabe? Eu já estou pronta, eu me sinto pronta hoje, para muitas coisas, que antes eu não me sentia, entendeu? E assim, as coisas para mim, não foram também tão claras desde o início. Por exemplo, que profissão eu vou fazer? Eu sempre, todo dia, me lembro que eu mudava. Eu falava, ah, eu já quero ser médica, eu já quero ser isso, então eu acabei tendo que fazer muita coisa, estudar muita coisa, para me encontrar, e eu só fui me encontrar agora, eu terminei a faculdade agora, de psicologia, que foi uma coisa que eu me encantei, eu me encantei, eu amei. Então, você viu quanto tempo demorou, né? Porque a minha primeira faculdade, eu fiz com 18, então é bem difícil, a vida não é exata, não é isso daqui, não é matemática pura, é uma questão de você ter paciência, para esperar, e paciência eu tive, eu fui uma pessoa que eu também, me resguardei bastante, sabe? Das minhas emoções, então eu foquei, nesses últimos 5 anos, que eu estava aqui no canal, eu falei, não, eu vou fazer a faculdade, eu vou fazer o canal, eu não vou me envolver emocionalmente com ninguém, porque eu sei que às vezes, você entra em relacionamento, se você não tomar cuidado, você se perde, né? Porque tem pessoas, que ao invés de te ajudar, te atrapalham, eu não queria nenhum fator externo, me atrapalhando, então eu falei, eu vou só estudar, eu vou só me dedicar ao canal, não quero me envolver com ninguém, foi assim, foi incrível, porque nesse momento, eu fiquei me envolvendo nas coisas que eu estava acreditando, e me conhecendo também, e muitas pessoas também vieram questionar, por que você não está namorando, por que você não namora? Gente, não estou namorando, porque eu escolhi dessa forma, né? Hoje, eu tenho consciência de que para uma pessoa estar... E essas mesmas pessoas que perguntam para você, porque você não está namorando, mais tarde, se você casar não dá certo, aí vai ser a mesma que vai atrapalhada, não vai te ajudar, mas não vai chegar lá, eu vou te dar uma ajuda, se você está precisando, a gente só tem que depender, na hora certa, que Deus abre as portas, que Deus prepara, eu acho que a gente não tem que ficar palpitando tanto na vida dos outros, tem que depender de Deus, entendeu? Botar Deus na frente, menos conselhos das pessoas, muitos conselhos são malignos, só que a minha pessoa se dá mal, entendeu? e entender que ficar palpitando na vida alheia, gente, não é legal, né? É, cada um tem as suas motivações, aí, cada um sabe o porquê faz, aquilo que faz, então, é uma tendência que a gente tem, né? De ficar também questionando, por que não faz isso, por que não fez aquilo, mas enfim, é uma coisa que a gente precisa mudar na gente, deixar as pessoas com as suas próprias escolhas, para que viva em uma maior harmonia, então, eu queria fazer essas reflexões, né? Terça-feira é o meu aniversário, dia 9 de abril, eu passo 36 anos, então, eu quis deixar uma mensagem especial para você, né? Dê o seu melhor na sua trajetória, que as coisas vão acontecer na hora que elas têm que acontecer, não pense que é tarde demais para você viver tudo aquilo que você tem que viver, por que na hora certa você vai viver, e vai ser tão bom e tão intenso quanto você imaginou, aliás, vai ser melhor, vai ser, inclusive, coisas que você nem imaginou você vai viver, eu tenho certeza absoluta disso, e você de casa, o que você achou sobre isso? me deixa aqui embaixo nos comentários, que eu queria saber se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo, isso é mega importante, para o crescimento do meu canal aqui no YouTube, e tem aquele botão, que eu sempre falo por aqui, inscrever-se, apenas um clique em você, se você é inscrito, me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter passado comigo, um beijão, mais um beijão bem grande nesse meu coração gigante, fique na paz, e até a próxima, tchau!